Sempre tem o que pra gente querer Sempre tem o que pra gente pedir Sempre tem o que pra gente voltar Sempre tem o que pra gente brigar Sempre tem o que pra gente falar Sempre tem o que pra gente sofrer Sempre tem o que pra gente amar Se eu canto triste não é por querer Quero confessar e vou lhe dizer Toda minha vida só penso em você Por essa razão você é meu quê Sempre tem o que pra gente querer Sempre tem o que pra gente gostar Sempre tem o que pra gente sentir ciúmes Sempre tem o que pra gente perdoar Sempre tem o que pra gente sorrir Sempre tem o que pra gente chorar Sempre tem o que pra gente pedir Sempre tem o que pra gente voltar Sempre tem o que pra gente voltar Sempre tem o que pra gente brigar Sempre tem o que pra gente falar Sempre tem o que pra gente sofrer Sempre tem o que pra gente amar Se eu canto triste não é por querer Quero confessar, eu vou lhe dizer Toda minha vida só pensa em você Por essa razão você é meu que